Vamos agora aproveitar a oportunidade, começando o ano, hoje dia 9, e estamos no mês de janeiro. E todo mês de janeiro, aliás, esse é um assunto, como eu já disse, que a gente precisa discutir o ano inteiro. Mas em janeiro, o mês de janeiro em especial, até com uma forma simbólica, foi escolhido para discutir a saúde mental, os mais diversos aspectos da saúde mental. E nós estamos recebendo no nosso estúdio o doutor Eduardo Moita, que é psicólogo, e vem sempre, o doutor Eduardo sempre colabora conosco, analisando os casos relacionados à saúde mental, esses casos que acontecem em todo o Piauí, e esses movimentos, e é um profissional não só da área da psicologia, mas um profissional engajado também nessas campanhas de conscientização sobre a saúde mental. Doutor Eduardo, muito obrigado pela participação, é a primeira vez que a gente conversa depois do ano novo, então, feliz ano e vinte e quatro para o senhor, e espero que esse ano seja um ano de muito debate, de muita discussão. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite, Douglas, feliz ano novo para você e para todas e todos que nos assistem. Essa campanha, janeiro branco, ela é uma campanha genuinamente brasileira, ela é uma campanha que surgiu em Minas Gerais com um psicólogo chamado Leonardo Brown. O Leonardo, quando eu era presidente do Conselho de Psicologia aqui do Piauí, ele rodou aqui o Piauí todo, nós fomos a Piripiri, nós fomos a Parnaíba, nós fomos ao sul do Piauí, rodamos bastante. Essa campanha é uma campanha que fala em um ponto importantíssimo, que é em saúde mental. Nós temos outras campanhas que são de prevenção a suicídio, que são de prevenção a algumas doenças, alguns transtornos e nós temos essa campanha que ela é abrangente, que ela traz a possibilidade de falar de saúde mental, de tratarmos de pautas que são de prevenção, que é muito importante entender isso. Tanto na questão privada, quanto na questão pública, nas políticas públicas, no que diz respeito à saúde mental, o que é que nossa população pode ter acesso, o que é que as pessoas precisam compreender no quesito saúde mental, onde procurar, o que falar, o que fazer, porque nós temos sempre uma grande dificuldade em termos sociais. Nós já evoluímos muito, a nossa sociedade já melhorou muito nesse aspecto de quebrar alguns paradigmas com relação a procurar ajuda, mas ainda existe alguma dificuldade. Então eu sempre venho explicando em diversas oportunidades que da mesma forma que quando você tem dificuldade visual, você procura um médico oftalmologista, quando você tem dificuldade de movimento, você procura um ortopedista, um fisioterapeuta, né? A gente quando passa dificuldades emocionais, que eu passo, que você passa, que todos e todas que estão nos ouvindo passam. Nós passamos o nosso dia a dia, nossa vida, ela vive ciclos, ela vive dificuldades, nós temos dificuldades, eu tenho, você tem, todos nós passamos. E em alguns momentos se faz necessário procurar ajuda profissional. Ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, ajuda de pessoas formadas para tratar, compreender e auxiliar essas questões da saúde mental. Então, Eduardo, o senhor falou da evolução e a gente observa, por exemplo, que realmente houve uma evolução, o tabu era muito maior. Sim, sem dúvida. Antigamente, se falar em procurar ajuda profissional era... Sim. Vou ser aqui bem direto. Era assinar um atestado de lucro. Sim. Pronto. Então, havia essa barreira. Mas ainda persiste, essa barreira ainda é uma barreira que existe, está sendo vencida aos poucos, mas é uma barreira que ainda existe. Mas nós temos aí uma realidade que é a seguinte. O poder público, cada vez mais, oferece serviços para a população. Os CAPS, enfim, todos os serviços que são oferecidos atualmente, tem melhorado, o número de profissionais aumentado. Mas ainda é insuficiente, né? Ainda é suficiente. Para quem procura, imagine se todos que precisam procurassem. Aí seria realmente o caos. Quando você busca atendimento privado, é caro. Sim. E mesmo pagando, ainda tem uma fila de espera. Só para a gente ter uma ideia da carência de profissionais nessa área, no estado do Piauí. Imagino que o senhor conhece mais essa realidade no restante do país. Mas, como nós estamos falando de saúde mental e saúde mental de uma forma mais ampla, o senhor está dizendo o seguinte. Não procurar apenas a ajuda profissional quando existe um problema de fato, uma crise, um surto, mas quando a pessoa começa a apresentar os quinos sinais que podem ser identificados, aquela pessoa levada ao profissional e evitar que o quadro se agrave. Sim, exatamente. O que é que é importantíssimo? Como tudo que se fala em prevenção, por que existe vacina? Qual a finalidade de uma vacina? A vacina tem a intenção de prevenir certos vírus, certas situações da ordem da saúde pública. Então, quando a gente fala em prevenção na saúde mental, é exatamente quando eu percebo o início de mudança de comportamento. É quando eu percebo as dificuldades do dia a dia que estão começando a me gerar empecilhos ou me fragilizando no meu dia a dia. Todos nós, eu, você, todo mundo, nós temos o nosso dia a dia. A hora que a gente acorda, a hora que a gente vai para uma atividade, a hora que a gente toma café, a hora de ir ao banheiro, quando eu percebo a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, a hora que eu trabalho, a hora que eu estudo. Então, quando eu percebo que durante o meu dia eu estou tendo muita dificuldade ou estou tendo dificuldade de executar essas atividades, eu não preciso esperar isso evoluir a ponto de eu não conseguir executar. Eu posso procurar ajuda nesse início dessas dificuldades e enfrentar essa questão com o intuito de quê? De construir um equilíbrio emocional e evitar chegar a um ponto. Porque, como eu te disse, por que a gente toma vacina? Para prevenir sobre algumas doenças. Você não espera ter a doença, você toma vacina. Hoje a gente está num nível de competitividade muito grande, doutor Eduardo. Então, se a gente considerar as décadas de 60, 70, até a década de 80, nós tínhamos uma realidade, por exemplo, tínhamos uma realidade escolar, diferente da realidade de hoje, uma realidade do mercado de trabalho diferente e uma realidade de convívio familiar também diferente. Então, você tinha uma vida em todos os aspectos mais previsível. Você nascia e tinha mais ou menos o caminho que você ia seguir até o final da vida. Hoje, nós, enquanto seres humanos, desde jovens, somos responsabilizados por tudo. Então, tudo recai sobre o indivíduo desde 12 anos, quer dizer, é o colégio, é o relacionamento que ficou mais difícil com os colegas, com a família, porque os pais estão trabalhando mais, o colégio exigindo mais. Cada vez mais cedo, você tem que decidir que carreira vai seguir para o resto da sua vida. Não são poucos os casos de jovens que escolhem, voltam atrás, fazem um novo Enem, uma nova... E isso também, e no caso profissional, é normal, às vezes, com a sobrecarga, até, digamos, usando aqui uma expressão também muito popular, digamos, eu vou procurar uma ajuda que eu preciso de um auxílio para me recolocar nos trilhos. Quer dizer, esse tipo de atividade, ou minha nova atividade, ou as novas exigências, estão deixando... Eu não consigo dormir direito, eu não consigo... Então, o profissional existe para isso também. Isso, o que é importante a gente refletir. A gente vive hoje, no século XXI, um modelo muito mais acelerado, 2023, 2024, do que nós vivíamos lá em 98, 2000. A internet, as informações, as redes sociais, elas trouxeram um processo de celeridade, de resposta. Eu sempre exemplifico, às vezes, no modelo terapêutico, os pacientes, como funcionava há 25 anos atrás, quando a gente viajava, como é que a gente queria registrar os nossos momentos. Nós levávamos uma máquina fotográfica, que tinha um rolinho, um filme, que nós colocavamos dentro, a gente não sabia como ficaram as fotos, né? E, na sequência, eu voltava de viagem... Um número limitado de fotos? Limitado, por mais que eu levasse 10 rolos, chegava um ponto que ali acabou, não tem mais o que fazer. Então, eu voltava de viagem e levava para um local para revelar. Três, quatro dias esperando a revelação. E para saber quais deram certo... Isso, aí você saiu com o olho fechado, a foto saiu meio queimada, borrada, pá, pá, pá. Então, eu tinha uma expectativa, uma organização, né? Aí passou, nós passamos até a revelação, o quê? Revelação rápida, de um dia. Depois a revelação de 12 horas, depois a revelação de uma hora, e aí chegou, chegaram os smartphones, nossas fotos. Primeiro chegou a câmera fotográfica digital, que a gente já viajava, e aí já chegava em casa, já colocava no cabo USB, colocava no... Copiava as fotos. Baixava e tal, e ali você já tinha acesso às tuas fotos. Então, à medida que as coisas vão acelerando a nossa prática, isso vai gerando também situações que não são tão benéficas. Que é essa ansiedade e querer sempre respostas rápidas da vida. E detalhe, Douglas, isso afeta mais ainda, eu imagino, se você concorda, aquelas pessoas que foram obrigadas a fazer uma transição, que viviam nesse modelo que o senhor falou, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Na verdade, Douglas, afeta todo mundo, porque as pessoas que não viveram esse período, compreendem muitas vezes que tudo é para ser rápido, do jeito que é aquilo. Também tem. E tem um ponto principal, assim, hoje, olha um exemplo clássico do nosso dia a dia. Como funcionam os áudios do nosso WhatsApp? Velocidade 1, velocidade 1,5 e velocidade 2. Quem de verdade escuta na velocidade 1? Aqueles áudios de mais de um minuto? A maioria das pessoas... Se você perguntar, você tocou no ponto de hipótese, qual é a necessidade disso? Isso, por exemplo, se eu sair, se eu quero ouvir um áudio, eu saí aqui, entrei num táxi, num Uber, num carro, e eu vou aqui como passageiro ouvindo, e eu tenho um percurso inteiro. Por que eu tenho que ouvir no 2? Qual é a minha necessidade de acelerar as coisas? Mais do que já são. Mais do que já são. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado, analisar muito nessas questões, nessa celeridade, do tal ganhar tempo. O que é ganhar tempo? O que é não perder tempo? Então, a gente precisa compreender e entender que a vida tem tempo. Que a gente não dá para saltar certos momentos, que a gente não dá para voltar para certos momentos, como também acelerar certas coisas não é tão benéfico como muitos pensam. Então, a gente precisa buscar na vida equilíbrio. E esse equilíbrio é uma atividade permanente. Vários autores tratam aí que o ser humano, a grande evolução do ser humano hoje, é a questão da evolução emocional. É a minha capacidade emocional de me relacionar com você, com outro jornalista que tem características diferentes, com outro que é mais parecido. Então, assim, é criar modos de ter relacionamento. É aprender a conviver com as pessoas. Embora existam situações que, de algumas pessoas, eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Então, a gente precisa compreender esse fenômeno social que está acontecendo e avaliar o que é que comporta na minha vida, o que é que realmente, para eu não adoecer. É esse processo muito acelerado. O entendimento, Eduardo, de que, por exemplo, você tem um universo de possibilidades, mas que você não pode abraçar esse universo. Sim, sim. Você tem que abraçar aquele que você julga ser útil para você. Sim, sim. E só reforçando, buscar sempre julgar necessário a ajuda de um profissional. Agora, eu queria aproveitar, Eduardo, tratar de dois casos. E aí, já falando, a gente falou aqui de um modo mais amplo, aí falando de casos específicos. Só confirma, Nenê, por favor, a gente está com as imagens do caso de Parnaíba, imagens que a produção separou. Nesse caso específico de Parnaíba, nós tivemos uma tragédia. Um relacionamento que não deu certo. A mulher não aceitou o fim do relacionamento. Nós temos as imagens aí, inclusive. O que é que ela fez? Ou acompanhou, obviamente. Ela tirou a vida dos dois filhos e depois tirou a própria vida. Sim. Então, é uma tragédia que repercutiu, inclusive, no Brasil inteiro. Mais recentemente, nós tivemos o caso... Ontem, Nenê, essa semana, né? O caso de Campo Maior. Foi essa semana. Antes de ontem. Um homem surtou, começou a ameaçar a família, a gente traz as imagens também. E a polícia foi acionada. Quando a polícia chegou, o homem, com um facão, tentou agredir um policial. Aí o companheiro do policial teve que matá-lo, porque ele era o policial. Depois, a imprensa foi avaliar o caso e descobriu que não foi a primeira vez que ele surtou. Ele já tinha problemas mentais, mas, ao mesmo tempo, era usuário de drogas. Uma combinação letal em relação a essa questão. A pergunta que eu faço, doutor Eduardo... E aí nós temos outros casos de surtos que ficaram muito conhecidos no Brasil. Essa questão do surto hoje, infelizmente, até... Não sei se o senhor tem mais números, mais detalhes, mas, pelo menos, na nossa observação aqui, enquanto imprensa, tem aumentado os casos desses surtos. O que tem acontecido para que esses surtos ocorram com tanta frequência? Vamos lá. A gente... Foi bom em ter falado essa questão da ansiedade e de acelerar certos processos de vida para a gente compreender. Alguns acontecimentos que a gente chama, teoricamente, de fenômenos sociais. A violência é um fenômeno social, a desigualdade, a fome, são fenômenos, são situações que acontecem na nossa vida que têm explicação. O que é que explica esse aumento? O que é que explica? Existem várias justificativas. Uma coisa importantíssima de ser lembrado aqui. O suicídio, ele é multifatorial, né? Ele é ocasionado por diversos acontecimentos, por diversas situações, em muitos momentos, até por comorbidades associadas. A pessoa tem mais de uma questão de transtorno de comportamento. Então, o que é que é importantíssimo nesse momento? É a gente compreender que nenhuma ameaça deve ser descartada. Que nenhum aviso que vesse, que fale sobre atentado contra a vida de si próprio, contra si próprio ou contra alguém, pode e deve ser descartado. Aí eu pergunto... Eu queria só acrescentar esse elemento. Como observar que essa situação começa a se tornar mais concreta? Eu, você, todos nós que nos assistem agora, nós temos um comportamento. Nós temos um cotidiano. Nós temos estratégias de vida no dia a dia. Se você me perguntar minha semana, eu estando em Terezinha, eu sei te dizer mais ou menos como funciona todo dia. Pode variar um horário ou outro, mas eu sei meu dia. A gente sabe, né? Até ir ao banheiro, até o nosso xixi, e o nosso cocô, que são atividades básicas da nossa vida, e todos nós precisamos compreender, às vezes, essa linguagem simples da vida, a gente tem uma noção. Para as pessoas entenderem, cada um tem um jeito de ser, pronto. Cada um tem um jeito de ser. Então, no momento que eu percebo que aquela pessoa que eu convivo no dia a dia, ou que eu me percebo com grandes dificuldades, ou com dificuldade em executar alguma situação, eu preciso parar e buscar ajuda ou orientação. Lembrando que a palavra de ordem da saúde mental é acolhimento. Quando você percebe que alguém não está bem, que alguém não está legal, que alguém está fora daquele cotidiano que a gente falou aqui, é não estabelecer juízo de valores. É não julgar. É acolher. Olha amigo, olha minha amiga, olha meu companheiro, minha companheira, meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, seja quem for. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te acolher. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas o que precisar, estamos juntos, estamos juntas, e nós vamos tratar, nós vamos falar dessa pauta. Agora, quando identificar que isso é pontual, ou que isso passou a ser... Isso. Por que é que acontece? Muitas vezes a gente julga. Julga com falas, tipo assim, menino deixa de coisa, que fulano passou uma coisa muito pior do que você, e venceu, está numa boa aí. Tu está com essa besteirinha, essa besteirinha... O pai muitas vezes diz assim, pai, quando eu era da sua idade, eu passava por coisa pior e nunca tive isso. Isso. Assim, cada um tem um formato. O que é bobagem para você, o que é besteira para você, pode não ser para mim, e vice-versa. Então, a gente precisa compreender as diferenças. Nós dois aqui, nós temos grandes semelhanças. Está aqui uma água, nós bebemos da água, você gosta de café, eu gosto de café. Mas, de repente, eu gosto de café sem açúcar, você gosta com açúcar. Eu gosto do café mais fraco, você gosta do café mais forte. ou vice-versa. Então, nós temos... O ser humano, ele tem muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. E a gente precisa e deve aprender a respeitar e acolher essas pessoas que, por ventura, por dificuldade, estão passando por situações que não conseguem vencer, que não conseguem soltar, que precisam de ajuda, de mão. E isso o senhor está falando... E não é vergonha pedir ajuda. Isso o senhor está falando que afeta o dia a dia mesmo na pessoa, as coisas mais básicas. Afeta o dia a dia. Então, é muito importante a gente compreender isso e buscar acolher essas pessoas. Porque antes de virar um caso de polícia, aquilo pode ser solucionado com um caso de processo de psicoeducação, de educação, de saúde, de coletividade, de espírito, de compreender a ordem da saúde. E, doutor Eduardo, nesse caso de Campo Maior, eu até comentei ontem o seguinte, você tem duas situações aí. ou a família teve várias oportunidades para identificar, vários sinais para identificar esse quadro e não levou o parente para uma ajuda psicológica ou se ele frequentava o CAPS, o que aconteceu que ninguém identificou essa questão? O que é importante isso também entender porque a família fica com um sofrimento muito grande. A família não é responsável por nada, nem ninguém que está próximo de um acontecimento desse. Às vezes, eu e você, a gente não enxerga algo que está acontecendo, não é por maldade, é pela questão da nossa correria do dia a dia, da dinâmica do dia a dia. É muito importante compreender que essa família precisa de acolhimento também nesse momento porque é um sofrimento, é uma marca, é uma dificuldade muito grande, são perdas, são vidas e, às vezes, aquele sentimento por que eu não vi, por que eu não falei, por que eu não disse. Bom, às vezes a gente fez o que dava, às vezes a gente fez o que conseguia, às vezes a gente fez o que compreendia, porque às vezes a minha compreensão é uma, a tua é outra, eu acredito que às vezes alguém precisa de mais atenção do que a outra, então a gente precisa criar, no modelo social hoje, de linguagem emocional, de linguagem de saúde, gerar o espírito de acolhimento, o espírito empático, de compreender a dor do outro, embora ela não seja minha, mas eu estou em busca de compreender, eu estou em busca de evoluir emocionalmente, socialmente, psicologicamente. A gente, só para encerrar, tem uns dados aí, você colocou os dados que são dados da Organização Mundial de Saúde, coloca no telepronto aqui, por favor, para mim, os dados, deu para fazer aqui, não, está no, coloca aqui, por favor, quem está lá, Fabrício, coloca bem, por favor, os dados aí, só para a gente encerrar, ainda na, na lauda anterior, na entrevista, está lá na sequência uns números que a Josi separou para a gente identificar que a questão do suicídio que é também um outro aspecto, a gente falou dos surtos aqui, mas tem esses casos que até o doutor Eduardo já trouxe. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 80% das pessoas que vivem com condições de saúde mental, com problemas de saúde mental, estão sem nenhum tipo de tratamento qualificado para os casos. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população diagnosticada. Um em cada quatro pessoas no Brasil sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. A ansiedade afeta quase 19 milhões de brasileiros. Então, doutor Eduardo, essa, esses dados são dados que demonstram esse quadro que precisa ser olhado não só pelas autoridades que têm a obrigação de olhar e de cuidar, mas por nós também. Sim, e a gente precisa compreender... E aí, é uma salada de sintomas... Essa ansiedade, essa ansiedade, que eu falei da ansiedade, do processo de querer celeridade. A gente precisa de menos tela e mais relação física com as pessoas. Eu cheguei uns meses atrás numa praia aqui no Nordeste e aí tinha lá uma plaquinha. Como é que... Não temos Wi-Fi, conversem aí entre vocês. Por quê? Porque não tinha internet, lá não pegava telefone nesse quiosquezinho lá de uma praia, dessas praias mais afastadas, não pegava telefone. E o cara tem Wi-Fi lá porque ele tem máquina de passar cartão, mas ele não disponibilizava a Wi-Fi. A internet que é top, não é emergência, a gente disponibiliza, mas aqui a gente não dá senha de Wi-Fi pra ninguém, aqui é pra todo mundo interagir. A gente vive hoje num mundo muito tela, num mundo muito virtual. Tem uma frase bem célebre que diz o seguinte, a rede social, ela aproxima quem tá longe e ela afasta quem tá perto. A gente senta numa mesa cinco, seis amigos, ficam seis amigos mexendo no WhatsApp, no Instagram, sei lá, em alguma rede social e a gente não conversa, a gente não dialoga entre a gente. Então, um aspecto interessante, quando você vê em casa, por exemplo, o pai ou a mãe diz, vamos fazer o seguinte, na hora do jantar, do almoço, ou qualquer refeição, todo mundo deixa o celular e... a gente precisa de mais... Ah, mas isso aí, às vezes os filhos... Mas aí é uma medida muito rígida. Não. A gente precisa... Tem que ter essa... A gente precisa de mais momentos como esse. Vários executivos do Vale do Silício, que é uma referência americana sobre produtividade, sobre tecnologia, os filhos estudam e praticam essa atividade diária, as crianças, adolescentes, em momentos lúdicos que não tem tela, que não tem aquela... É lápis de cor, é papel, é uma coisa mais física, é o convívio do dia a dia. A gente precisa muito diminuir nossas telas e aumentar a nossa relação física, a nossa relação do dia a dia. Eu sempre oriento três situações que são fundamentais para a saúde mental. Sono, a qualidade de sono, não é a quantidade. Cada ser humano tem a sua dinâmica, existe o que é recomendado até pela Organização Mundial de Saúde, mas todos nós temos as nossas características de sono. Atividade física, e alimentação saudável. A gente precisa buscar... Desse combo aí. Atividade física não é academia, necessariamente só, não é... É o que você... Procurar alguma coisa para você fazer ao ar livre, é uma caminhada, é uma corrida. No meu consultório, meus pacientes, é fundamental. Você já foi no nutricionista? Não. Procure o nutricionista, procure o nutrólogo, procure pessoas que compreendam para criar uma rotina alimentar para você de qualidade de vida. Vamos trabalhar o teu sono, a questão de ver a dinâmica do sono. e uma atividade física. Isso é fundamental para uma relação, para um dia a dia emocional equilibrado. Obrigado, doutor Eduardo. Eu aproveitando nesse contexto que o doutor Eduardo disse, falando de tecnologia e de, por exemplo, tentar imaginar como seria hoje o nosso mundo sem essa tecnologia. O doutor Eduardo falou, passei algumas horas ali na praia, e acho que eu sou observado algumas pessoas um pouco ansiosas. Com certeza. Assistam, quem puder, está na Netflix, um filme que foi lançado recentemente, está no catálogo, o título do filme é O Mundo Depois de Nós. Não sei se você já assistiu esse filme. que passa em torno de uma guerra, que é uma guerra, digamos, tecnológica, tecnologia, contra os Estados Unidos, mas o ideal é que, o interessante é que o filme foca nas pessoas, como as pessoas reagem, e como é interessante, eu não vou adiantar nem dar spoiler, o final do filme, que é simplesmente o final com uma garotinha. É interessantíssimo, tem muito a ver com o que nós acabamos de conversar. Então, Eduardo, foi um prazer receber aqui. Igualmente, bom ano e bons trabalhos. E o convite está reforçado do senhor voltar. Vou, estou sempre à disposição.